Eu vi pela televisão ontem que, sem acreditar, sem poder ver aquilo, ouvir aquilo que estava acontecendo e achando que era um pesadelo. A imprensa toda me procurou ontem à tarde, eu não tive condições nenhuma de atender, inclusive peço desculpas. Eu fui para casa e não consegui fazer mais nada. Dei uma declaração, que posso tentar repetir para vocês, de que Eduardo, sem dúvida, foi o político mais inteligente, mais capaz, mais brilhante, para resumir nessa palavra, da sua geração. Determinado, vontade política, coragem, admiráveis. E o seu desaparecimento é uma perda irreparável para nós, mas, sobretudo, para os seus familiares e os seus amigos, as pessoas mais próximas dele. Nós vamos tentar fazer com que essa vontade de Eduardo, essa determinação de Eduardo, ela continue a prevalecer entre nós, não só aqui em Pernambuco, mas para defender o seu projeto de Brasil. Um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais correto, um Brasil mais honesto, mais ético. Então, tudo isso a gente tem a obrigação de continuar essa luta e os sonhos de Eduardo.